Minha pergunta, falando um pouquinho sobre política, nós estamos vivendo um ano, um período, vamos dizer assim, em que a gente lembra ainda para trás daqueles ocorridos em 8 de janeiro, daquela tentativa verdadeiramente de golpe de Estado, no ano de 2023. Eu queria que o senhor pudesse ouvir o senhor um pouquinho sobre esse episódio lamentável da democracia e da história da nossa República e queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre essa palavra que eu acho que ela foi utilizada e tem sido utilizada, que é a chamada polarização. De que forma o senhor avalia essa polarização e o quanto isso pode trazer, vamos dizer assim, de prejuízo para a nossa sociedade brasileira, tendo em vista os conflitos que a gente viu e como isso deixa marca, tanto na vida como na história democrática. E por fim, vamos mandar três em uma, como é que o senhor analisa a postura do governo federal, o presidente Lula e o combate importante das instituições democráticas do país para debelar essa tentativa de golpe de Estado que a gente viveu? Olha, o Brasil está vivendo um dos momentos mais ricos e tensos da sua história. Tudo está se mexendo, de baixo para cima e de cima para baixo, de maneira sistêmica, de maneira multilateral, horizontal e vertical. Quem viveu os anos 60 entrou no período do golpe militar de 64 a 85, que viveu a transição, eu vivi a transição, eu vivi o período áudio da política brasileira nos anos 60 quando veio o golpe e vivi a resistência ao golpe, inclusive, quando eu fui resistir de maneira clandestina nas selvas da Amazônia e vivi intensamente o processo de redemocratização do país e participei intensamente dele. Campanha das diretas, fundação do PT, constituinte e vivi 26 anos como parlamentar. E eu acho que esse processo, ele ensina para nós uma coisa. Primeiro, o Brasil está, quando o Brasil se reconhece, quando o Brasil mostra a sua cara, é um país rico. Eu vivi isso em dois momentos até agora. Aliás, em três. Na campanha das diretas e depois na constituinte e com o processo de governo Lula 1, 2 e agora passando pela Dilma e agora Lula 3. Por que eu disse que o Brasil se reconhece? Porque a sociedade brasileira é importante que ela bote a sua cara, que ela mostre a sua cara, suas reivindicações, seus desejos, sua visão de futuro. E essa polarização é correta. É a polarização democrática, de valores, de função política, de história. Isso é positivo. Você não pode ter uma sociedade com a paz dos cemitérios, do silêncio mudo, do medo, das catacumbas. A sociedade é dinâmica, é marcada por conflitos. Por conflitos entre as classes, entre grupos sociais, por conflitos culturais, econômicos, sociais, políticos, ideológicos. Isso é muito importante. E eu acho que o Brasil tem um problema não resolvido. Nós temos uma herança aristocrática, autoritária, racista, patriarcal, uma forma de dominação muito autoritária. Por isso que alguns escritores falam que a democracia no Brasil parece um engano. E outros dizem que o Brasil é o país dos intervalos democráticos. De 46 a 64. Depois você tem agora, de 88 até agora, com a Constituição, a última Constituição republicana. Então, eu acho que o Brasil está construindo um caminho. É complicado, é delicado, é contraditório, mas está construindo. E nós somos parte desse projeto. A história do Lula, a história do PT, é inegavelmente vinculada, humilicalmente, com essa história. O PT aprende com o povo e ensina ao povo. Porque quando ele nasceu em 80, foi com essa ideia de representar uma alternativa que o próprio povo se emancipa. E que o povo brasileiro tem que ter a maturidade e a autonomia para dizer o que quer. E que a soberania popular, ela é atrevida, ela é emancipadora. Porque a soberania, porque o poder emana do povo. Não emana do oráculo, não emana do sábio, não emana de qualquer figura de arte. Ela emana do desejo do povo. E a gente está construindo esse processo. Então, eu acho que a experiência do Lula, um, dois e da Dilma foi uma experiência muito rica. Rica que nos dá a seguinte lição. Quando você chega ao governo e não realiza as mudanças na estrutura da sociedade, você pode sofrer derrotas ou ser cooptado. Nós fomos derrotados com o golpe de 2016. Esse golpe abriu uma fissura nesse processo de evolução democrática. E esse golpe produziu também um processo de cavalo de pau na democracia. E não se dá cavalo de pau na democracia. Porque a base fundamental da democracia é a soberania e o povo. O poder emana do povo. Segundo, os direitos são universais. Os direitos básicos. Terceiro, as regras do jogo são imutáveis. Você não pode mudar as regras do jogo. Quando você muda isso, há um problema. E nós estamos ainda com esse problema do golpe de 2016. Que produziu aquilo que a gente chama de negação da política. Através da Lava Jato. Através da mídia conservadora. Através da criminalização da política. Você produziu tempos sombrios na história desse país. Então, o Brasil está passando por uma reconstrução dramática. Ela é dramática. Veja bem. Nós tivemos 7 de setembro de 21. Nós tivemos 7 de setembro de 22. Nós tivemos o atentado à ocupação de Brasília violentamente à diplomação do Lola. Nós tivemos a tentativa de assalto ou de bomba no aeroporto. E nós tivemos o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, você podia trabalhar com o Brasil com duas cenas. O primeiro de janeiro, que foi o povo subir na rampa com o Lola. E o 8 de janeiro, que era a tragédia que estava sendo derrodada. E aquela tragédia foi derrotada. Você imagina aqueles caras. Porque o que eles fizeram nos palácios, se eles estivessem governando o país. Agora, a democracia no Brasil está consolidada? Não. Não está consolidada. Nós temos problemas institucionais a ser resolvidos. Nós temos problemas estruturais, como a fome, salário, renda, educação, saúde para fazer. E nós temos, hoje, um elemento novo que não tinha quando a gente deu a eleição, em 2002. Nós temos um mundo em ebolição. Nós temos guerra, transição energética, transição ecológica e a transição alimentar. E olha bem o dilema dos refugiados, o dilema dos desastres ambientais. Então, de uma certa maneira, eu me coloco na postura de esquerda. Ser de esquerda hoje é um grande desafio. Que é, principalmente, você ter uma perspectiva de reconstrução e de transformação desse mundo. E eu me insiro nele. Até porque quem nasceu na geração dos anos 60, que foi, de uma certa maneira, privilegiado, por tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, vê agora uma nova fase, um novo ciclo. E eu acho que a gente está vivendo esse desafio, que é reconstruir e transformar. Não é só reconstruir, tem que transformar. Porque se a gente não melhora a vida das pessoas, se a gente não cria instrumentos para dar qualidade à soberania do povo, quando a gente vê experiências ricas na luta das mulheres, na luta dos quilombolas, como eu vi aqui, o quilombo do Bialim, quando você vê trabalhador na agricultura comunitária, quando você vê as populações indígenas se reorganizando, quando você vê a luta contra o racismo estrutural, quando você vê a luta da comunidade LGBTQIA+, quando você vê essas lutas se vinculando com um projeto de país, aí me anima. Porque que Brasil nós queremos? Nós queremos um Brasil feminino, um Brasil antirracista, um Brasil democrático, um Brasil livre, um Brasil sem medo, sem preconceito, um Brasil em que as pessoas conquistem o direito à felicidade. Eu gosto muito daquela frase do escritor francês Guattari, quando ele disse que a felicidade é subversiva quando ela é um projeto coletivo. Porque o direito à felicidade não é um direito, vamos dizer assim, formal. É um direito de vida, de alegria. E essa felicidade que a gente está lutando para construir, com decepções, com derrotas, com aprendizado, eu acho que vale a pena essa caminhada. E o sentido da minha vida é lutar por essas causas. E o meu sentido da minha vida não é ser doutor, eu não tenho riqueza, eu não tenho patrimônio, eu fui expulso da universidade no primeiro e no segundo ano. Quer dizer, e para mim o sentido da vida é ser um lutador deste futuro, destas causas. O que é a coisa mais importante é a gente dar, com a nossa inteligência, com o nosso esforço físico, a oportunidade das pessoas construírem coletivamente o direito à felicidade. É claro que isso é um processo em que você tem que ter o caminho, a estratégia e a tática para construir esse processo. Ora você está numa eleição, ora você está num acampamento. Ora você está numa eleição, ora você está numa pápula. Ora você está numa eleição, ora você está numa comunidade rural. Este processo, essa verdadeira sinfonia é que engrandece a política. A política brasileira tem que sair dos cânones da visão vertical de cima para baixo, ela tem que sair do medo, ela tem que sair dos cânones do preconceito, ela tem que se romper com essas barreiras e ser algo alegre. E eu digo isso, rapaz, porque eu costumo muito falar para os meus amigos, a gente lembra-se a geração dos anos 50 e a geração dos anos 60. Era a geração do que é proibido, proibido. Era a geração da Sem Flores, a Brocha, era a geração de Caminhando e Cantando, era a geração dos Beatles, Jovem Guarda, Cinema Novo, Bossa Nova. Era uma geração que botava a cabeça para fora. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ser atrevida. Eu acho que a esquerda, particularmente o PT, não pode se domesticar, não pode se acomodar. Ela tem que ser sempre atrevida para construir as melhores possibilidades em cada momento. Isso é o que vale a pena para a gente viver.